Música Deputado Bruno Peixoto propõe isenção de pagamento de pedágio nas rodovias goianas. A audiência pública debate a situação do transporte coletivo. Essas e outras notícias agora no Repórter Assembleia. Deputado Bruno Peixoto do PMDB apresentou o projeto que prevê a isenção do pagamento de pedágio aos motoristas que moram numa distância de até 50 quilômetros de Goiânia. No ano passado o governo federal já havia liberado a privatização de alguns trechos de rodovias estaduais. E em Goiás cinco rodovias podem ser privatizadas, incluindo a GO 070, que vai para Aruanã. É isso mesmo. No projeto o deputado Bruno Peixoto do PMDB propõe que motoristas que utilizam trechos até 50 quilômetros da capital estejam isentos da cobrança de pedágio. O argumento do deputado é que muitos motoristas residem em cidades próximas e precisam trabalhar em Goiânia. O projeto já foi protocolado aqui na casa e hoje se encontra em fase de tramitação. Na sessão desta quinta-feira o líder do governo, o deputado Fábio Souza do PSDB, devolveu à mesa diretor os projetos de lei e vetos do governo que foram deliberados na Comissão Mista e também na CCJ. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Confira detalhes da sessão na reportagem de Edriza Borges. O primeiro vice-presidente, deputado Hélio de Souza do Democratas, foi o responsável pela abertura dos trabalhos da sessão desta quinta-feira. Oito projetos parlamentares e diversos requerimentos foram apresentados. Entre eles, o de autoria do deputado Nédio Leite, que solicita a inclusão do tratamento de dependentes químicos nos planos de saúde do Estado. Essa construção dos pré-decas, às vezes, não sai num momento de tanta necessidade que os goianos estão passando, que as pessoas. Então, eu sugeri ao governador para que ele inclua no plano de saúde o tratamento dos dependentes químicos. Então, em fase, eu acredito que já tem disposição para fazer esse atendimento às pessoas que dependem do dependente químico. Então, é um momento oportuno para nós entrar com essa sugestão, com esse projeto, para o governo incluir os dependentes desse tratamento. No início do pequeno expediente, o deputado Lincoln TJ repercutiu da tribuna as visitas que tem feito, junto com o governador Marconi Perillo, aos municípios que representa. O governador tem visitado diversos municípios por todo o Estado e é importante ressaltar que ele não está visitando apenas, mas está levando benefícios, inaugurando obras. E eu tive a oportunidade, durante essa semana, de estar visitando esses municípios, juntamente os municípios que eu represento, que tem prefeitos, companheiros, visitando e levando benefícios. Ainda na sessão, 11 projetos foram votados preliminarmente e encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana da Assembleia Legislativa, deputada Isaura Lemos, do PCdoB, promoveu nesta quinta-feira uma audiência pública para debater a situação do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Participaram da audiência representantes da CMTC, Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo, UNE, União Nacional dos Estudantes e Ministério Público. As empresas de ônibus foram convidadas, mas não compareceram. Há mais de 50 anos, as mesmas empresas operam as linhas na região metropolitana de Goiânia. A deputada Isaura Lemos pretende solicitar dos empresários e poder público a real situação de cumprimento dos contratos. Sabemos e temos informações já balizadas que foram retirados 30% da frota de ônibus da capital e da região metropolitana. Então, essa é uma denúncia feita por próprios funcionários das empresas que sabem da situação e isso só para motivar o aumento das tarifas, o que não é o momento agora. As planilhas não são cumpridas, os terminais super lotados, a população sendo tratada como animal, empurra, empurra, desrespeito. É isso que a população não suporta mais. Tivemos uma última reunião da CDTC, Câmara Deliberativa, na última segunda, que deliberou, por exemplo, algo importante para a região. Quer a CMTC ter acesso ao CCO, que é o controle de operações, o governo do estado também ter acesso, porque isso vai facilitar uma observação melhor do trânsito de Goiânia, da qualidade dos terminais, da qualidade da rede de transporte coletivo. Então, achamos que precisamos fortalecer o poder público em diálogo, em parceria com as concessionárias, atender as demandas que chegam na CMTC e no poder público para garantir essa qualidade do transporte. A crise no transporte público também afeta quem mora no interior. Moradores de Nerópolis e Aparecida de Goiânia, por exemplo, sofrem com a falta de linhas e a demora no tempo de espera dos ônibus. A planilha de horário está muito eficiente. E nós temos casos relatados já de pessoas, população da cidade de Nerópolis, que está perdendo emprego aqui em Goiânia. Eu moro em Nerópolis, trabalho em Goiânia e por situação do transporte coletivo, os patrões estão mandando embora. Só de hora, ônibus? É, no horário de pico, nós temos um ônibus de intervalo de 30 minutos. Hoje eu desloquei de Nerópolis por base de 7h30 da manhã, eu vim encontrar um transporte coletivo na saída de Goiânia para Nerópolis. Hoje nós temos um grande problema dentro do município, que é a ligação interna de determinadas regiões, que hoje é mais fácil você vir à Goiânia do que às vezes você fazer uma ligação interna dentro do próprio município. Então a gente tem cobrado isso da CMTC, a criação de novas linhas para atender a comunicação interna, o transporte interno do município. Para os estudantes, mesmo com a implantação do passe livre, muitos problemas ainda precisam ser resolvidos no transporte público. Eu acredito que essa audiência é fundamental no sentido de gerar mais transparência para a população, porque hoje o grande problema do transporte gira em torno da questão do lucro do empresário. Nós que somos estudantes, nós não admitimos que o empresário tenha esse lucro cada vez mais de forma crescente, enquanto a qualidade do transporte diminui. Então nós precisamos ter a transparência, ter as planilhas, ver essas planilhas para que nós possamos inclusive argumentar de que a falta de frotas, de que o não aumento da qualidade não condiz com essa realidade que os empresários dizem de que não existe lucro, etc. Então essa transparência para nós é fundamental. Lançado oficialmente no dia 27 de fevereiro de 94, o Plano Real completou 20 anos e o repórter Assembleia traz detalhes da implantação do projeto, que teve como proposta controlar a inflação no Brasil. No final do ano de 1993, o presidente da República, Itamar Franco, deu início a um novo plano econômico, que tinha como proposta controlar a hiperinflação no Brasil. O Plano Real foi idealizado e conduzido pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Oficialmente foi lançado em 27 de fevereiro de 1994, através da medida provisória nº 434, que instituiu a Unidade Real de Valor, a URV. O período foi marcado também pela inserção do Real como nova moeda brasileira. O plano teve início com o programa de estabilização da economia, por meio da desindexação, privatizações, equilíbrio fiscal, abertura econômica, contingenciamento e políticas monetárias restritivas. A partir daquele momento do plano real, você passou a indexar tudo em URV, e aí você isolou a inflação. Olha, as principais características, que é fundamental que a gente possa destacar, é justamente o grau de credibilidade com que o plano real foi concebido. Ele foi concebido para poder, de uma maneira planejada, de uma maneira tranquila, de maneira que a população entendesse que todos os contratos e o orçamento familiar estariam utilizando uma nova moeda, indexados a um novo valor de referência, que era a URV. Após vivenciar uma série de crises econômicas em governos antecessores, a exemplo do regime militar e do impeachment de Fernando Collor de Melo, os brasileiros puderam aproveitar o retorno da capacidade de consumo, fator que se deu em virtude do controle da inflação. Há uma recuperação de todo o poder de compra da nação, de uma melhor qualidade de vida da população, de você poder planejar no curto prazo. Talvez o plano real ainda tenha uma falha, que você não consegue planejar no longo prazo. Pra 20 anos, 30 anos, mas você consegue planejar nos próximos 5 anos. Mesmo acompanhando os benefícios que o plano real propiciou, não foi tarefa fácil recuperar a credibilidade da economia junto à população. Até mesmo quem era responsável por passar as notícias, tinha dúvidas em relação ao novo projeto. A gente não sabia o que era uma economia estabilizada, então a gente usava os exemplos de outros países. Então, a dificuldade maior foi essa, foi convencer as pessoas que a gente precisava de um pouquinho de tempo, mas que a gente estava no caminho certo. Hoje, felizmente, a economia está sofrendo um pouquinho, mas está bem estabilizada, bem melhor do que foi antes do plano real. Para garantir a eficiência do plano real, foram adotadas diversas medidas, como a criação de agências reguladoras, a renegociação da dívida pública, a liquidação ou venda de bancos estaduais. O plano real é o grande divisor de águas do Brasil. O Brasil hoje é um país que disputa o seu desenvolvimento, e é um país que controlou a inflação e economicamente é ativo, por mais que nos últimos 2 anos não foi tão positivo para a economia, mas querendo ou não, andou para frente graças ao plano real. O plano também recebeu opiniões contrárias, devido às privatizações de vários setores estatais e ao fortalecimento da imagem do ministro Fernando Henrique Cardoso. Eu posso dizer que o plano são duas fases, uma eminentemente eleitoreira e, posteriormente, a estabilidade da economia com a formação de um lastro econômico que possibilitou a garantia das reservas necessárias para a manutenção da âncora cambial da moeda. Ao longo de 20 anos, a moeda brasileira obteve desvalorização. A cédula de R$ 100,00 perdeu 77,65% de seu poder de compra. Hoje, o poder aquisitivo da nota é de R$ 22,35. Ainda assim, o plano real é considerado o mais eficaz programa de estabilização da economia do Brasil. E o repórter da Assembleia termina aqui. E continue com a nossa programação pelo canal 8 da NET ou pelo site da Assembleia Legislativa no Estado de Goiás. Uma boa noite. Ainda assim, o plano real é considerado o mais eficaz. Ainda assim, o plano real é considerado o mais eficaz.